Oi gente, eu queria mostrar a técnica que a gente está usando. O nosso filho, a Gajota, dê um oi filho. Oi! Ele está interessado nos dinossauros. Então, o que a gente fez? A gente criou uma ficha, veja que nessa ficha tem uma foto do dinossauro. É uma ficha que você pode comprar numa papelaria. Essa aqui é de 15 centímetros por 10. Aí eu encontro na internet a imagem do dinossauro. Escrevi aqui, como vocês podem ver. Nome, nome científico, período, lugar, tamanho, peso, alimentação. Aí a gente imprime aqui e ele preenche. Ele faz uma pesquisa. Juntos a gente abre um site com essas informações. E ele vai vendo as informações e vai fazendo. Não é, filho? Você está fazendo de qual agora? Então, está lá, né? Está. Pronto. Aí, ele coloca lá as informações, como tem no outro vídeo. E aí, depois que ele colocou essas informações, aqui atrás da ficha tem características especiais. Então, ele vai observar ou a imagem impressa ou então o dinossaurozinho que a gente coloca aqui. Não é, filho? Mostra o Triceratops. E agora que a gente trafa aqui, ó. Triceratops andando no deserto. Eu tenho uma coisa para fazer para vocês. Calma. Ui, calminha. Aí, ele observa o dinossaurozinho, ou então a imagem, os dois. E ele vai descrevendo, né? Ele observa e descreve o que ele vê. E tenta fazer isso com o método. Comparando aos outros dinossauros cuja ficha a gente já escreveu. Então, em que isso é bom? Que tipo de contribuição isso pode oferecer ao processo de educação? Em primeiro lugar, a gente treina a capacidade dele de buscar e encontrar a informação. A gente vai lá, abre o Google e bota o nome e procura a informação nas páginas que a gente encontra. E a informação que ele procura no texto, ele coloca no lugar adequado na ficha. Mas uma coisa muito bacana, muito importante, é a possibilidade de a gente trabalhar a observação e a capacidade de concentração. Isso envolve habilidades importantes, como, por exemplo, a atenção, as habilidades de descrição, certamente. Não apenas a atenção geral, que é importante, mas a atenção a detalhes. Esse tipo de coisa é extremamente importante. E, é claro, uma vez que ele observa recorrências nas descrições que ele faz, a gente acaba também trabalhando a capacidade de classificação, de ordenamento e de classificação. Então, existem algumas categorias importantes que ele precisa compreender a fim de descrever adequadamente os dinossauros, como as categorias herbívoro. Quais são mesmo, filho? As categorias da alimentação? Eu acho que é carnívoro, herbívoro e onívoro, que come tudo. O que é mesmo? Ah, onívoro come tudo? E ovo onívoro. Ah, e me diga uma coisa. E com relação a quantas patas, sobre quantas patas os animais andam? Eles são o quê? Quadrúpedes. Todos são quadrúpedes? Todos são quadrúpedes? Ixi, eu acho que não. Então, os... A graça é em pé. Como é em pé? Você não lembra? É B grind Muito bem Imagina gente Eu tenho uma coisa Que dinossauro poderoso Eu sou o T-rex Você gosta dos dinossauros? Sim Tá bom Tchau, que a gente já vai terminar Então, gente Gente, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau.